Sim, Mithos, nós estamos nas transformações de Five Nights Sim Olha isso, a gente tá no espaço e a gente precisa chegar até aquele planeta Mithos, eu consegui! Agora eu vou pegar o Alien Fred O que você faz no meu planeta, Romy? Eu vim aqui descobrir esse planeta, Romy, mas eu não sabia que tinha aliens aqui Então eu vou te matar! Não, não, atira! Ai, você fez eu voar para longe Você ainda não caiu Eu ainda tô caindo, calma, o tiro demora um pouco pra empurrar Eu não morri não, Romy, eu tô aqui embaixo, vivinho Ai, a gente tá no espaço-tempo Tá assistindo muito Doudouro Estranho, Dudu Beteiro Mithos, pra chegar lá no espaço é só vir aqui no lobby e chegar até aqui, ó Ai você clica pra teleportar e pronto, você tá no espaço Agora nós teleportamos pros túneis e aqui nos túneis... Calma, é muito difícil de andar A gente vai segurar ele... Proxy, você vai vir ou não? Tô tentando A gente vai segurar ele nessa parede e conseguir o Hulk esmaga! Oi, mocinho, vai devagar com essa força, senão você pode acabar machucando as pessoas Peraí, ó, vou dar um soco na parede Peraí, tem olhos no teu bumbum Por que que tem olhos no meu bumbum? Hulk esmaga quer mostrar um amigo meu Hulk esmaga segue Hulk esmaga não saber falar? Hulk esmaga, amigo long arm's bone Meus braços estão gigantes depois de um experimento que eu fiz Você é o papi long braços? Peraí, se eu pegar a lanterna na mão? Tã, 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 tãtrã Agora, amigo long arm's bone quer mostrar outra coisa Essa parede está muito sus Entre... KEEE KUKI, KAKAH, KEKEKE Eu acredito, eu sou o verdadeiro tric Você não é seu cabeça de E.T. Eu que sou o tric Olha o que eu sei fazer A, 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 A Poxa, gente, alguém chamou o Samu, esse troço não tá bem Você viu como eu sou o Triki de verdade? Como que eu sei fazer? É, eu admito, você é o Triki Eu sou só uma lua que sonha em ser o Triki Adeus, mundo, eu desisto de tentar ser ele Pelo menos aqui na minha creche eu sou o dono de tudo Não, você ainda não é o dono porque eu na verdade era o Sol de Ouro O Sol é muito faquizinho, a lua é muito mais forte Mas eu sou de Ouro Luzes apagadas Não, não façam se tornar na lua também Agora sim nós somos uma dupla de dois Espera, o que é isso? É o Machado do Thor Ah, eu tenho a força Mas você não pode ser mais forte do que eu Pega um mapa Não, 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 não Eu vou acabar com isso de uma vez por todas Tá, eu não vou dar mapa não, para Agora que nós chegamos no museu A gente vai fazer esse parkour Eu vou tentar te atrapalhar E o piano chegou O piano chegou Ah, eu caí Eu caí A corrida até o anjo caído, pai Ah, eu caí É porque é caído, né? Daí ele cai Oh pai, vem cá rapidinho Só o bicho muda essa árvore e vira um bicho Tá bom, vou virar um bicho Ai, você transforma Pronto, eu sou o Gramulock Freddy Pula Pula, pula Ai, quem tá o anjo caído Ai, ai, ai Eu caí Olha que louco que é assim Eu sou muito melhor do que você Não, eu que sou muito melhor Porque o Ben sempre vence E pra provar que o Ben sempre vence O Ben vai deixar 10 mil likes nesse vídeo Time do Ben, contamos com vocês Sim Quem ainda não lembrou de clicar nesse gostei aí embaixo Não, espera Eu tô sentindo alguma coisa Você já era O Ben está chegando E quem ainda não é inscrito Vai se inscrever no canal Eu falei que o Ben Ben seria Travou pra você também, Du? Sai do jogo e entra de novo Tá bugado Ah, o pai O pai Calma, eu não tô mais bugado Espera Você tá muito susto pro meu gosto Pai, é você? Ah, não Não fui eu, não Pai, eu sei que foi você Eu volto no vermelho Gente, votem no vermelho O vermelho é muito susto Não Vocês cometeram um erro Eu sempre soube que ele era um impostor Olha aqui, ó Aqui tem alguma coisa Espera Feito da Páscoa Oga buga Negócio estranho Eu sou o gachaca sem animação Vai, olha isso Siga meus bons Ah, tem animação de pular É sim Eu sou o Fred Turista Eu também não tenho animação Oi, Fred Turista Eu sou um morador local E pra você andar nessa rua Custa 50 reais Não quero Mas você tem que pagar Porque você não sabe Se alguém pode riscar a tua lataria Eu tô aqui pra proteger a tua lataria Fred Tá, eu vou andar com você então Eu sou o Fred Turista E eu irei fazer o efeito reverso Eu irei ser agora um professor Já que você é o professor Então agora eu irei te mostrar as coisas Oi, homie 5 mais 7 é igual a 17 Me siga que eu tenho um amigo aqui em cima Vem logo Senão eu vou te levar pra diretorias Se você é um bom professor Então diga professor Professor Odora, vem aqui em cima logo Senão eu vou te dar uma resguada Então não me dá resguada não Então venha Diga professor 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 Aqui eu tenho meu amigo Trucker Ou seja, meu amigo caminhoneiro Oi, tudo bem? Oi, há quanto tempo Como está a sua vida de caminhoneiro? Você trouxe suas figurinhas? Que figurinha? Pra quê? Pra trocar comigo Adeus, mundo cruel Não, professor Professor Adeus, mundo Eu vou deixar ele no teto Me absorver O Dudu está no jogo? Dudu Bom dia Cadê você? Eu estou te esperando Dentro da cabine aqui Onde a gente vai encontrar o novo Espera aí Esse mapa aqui Tem um mapa na mão Esse aqui está muito sujo Ei, você não tem um mapa na mão, cara Aqui, ó Eu vou ter que me transformar, então I will watch you Doutor Eu estou um pouco machucada É bem aqui O senhor pode dar uma olhada? Espera aí Deixa eu te ajudar É no meu pé Doutor Me santarei, doutor Ele está entrando dentro da backroom Eu vou ter Então, calma Eu deixei Isso, doutor Não, não, não 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 vai cuidar da minha Eu vou embora daqui, filho E assim, nós terminamos Todas as novas transformações Que lançaram aqui no jogo Tchau, mitos Fiquem com Deus Tchau, gente Tem dois vídeos do Dudu na tela Vê se vocês já assistiram um desse Meu paciente saiu correndo, gente Sumiu Tchau, tchau Tchau, tchau